Continuando o nosso cenário político de hoje, nossa entrevista desta quarta-feira, 15 de julho desse ano atípico de 2020, é Cláudia Regina, ex-prefeita de Mossoró, que com o adiamento da data das eleições vê aí a possibilidade, então, de se tornar, de poder ser candidata. A sua inelegibilidade vai até outubro, então, em novembro, 15 de novembro, data das eleições, ela pode ser candidata, já existe aí a possibilidade jurídica. Mas existe uma questão também, Cláudia, em relação ao registro de candidatura, caso decida pela candidatura, quando do registro, ali ainda em setembro, você ainda estará inelegível. Então, vai depender aí de uma interpretação, de uma visão, uma decisão do TRE para deferir ou não esse registro de candidatura. E aí, como é que você vê esse imbróglio jurídico? Ô, Carol, quando foi definida a possibilidade de eu vir a ser candidata, de eu estar apta a ser votada, meu partido fez uma consulta, o DEM Nacional fez uma consulta e foi verificada jurídica, e nos apontou o seguinte, me é garantido o direito do registro à candidatura pela lei eleitoral no seu artigo 11 e numa súmula do TSE a 70. Isso me garante o registro de candidatura. E com a alteração da data, da data da eleição, me garante que eu estarei totalmente apta, mesmo que o registro seja em setembro, a alteração da data da eleição, que vai ser em novembro, me deixa prontamente na condição de ser votada em novembro. Então, assim, isso é um assunto tranquilamente para a gente, o jurídico do partido já fez toda uma pesquisa, todo um aprofundamento, nós estamos muito tranquilos quanto a isso. Quando chegar a hora, exata, lá em agosto, então nós estaremos com isso já prontamente resolvido, mas isso é fato, o registro de candidatura me é garantido pelo artigo 10 da lei eleitoral, artigo 11 da lei eleitoral, parágrafo 10, e a súmula 70 do Tribunal Superior Eleitoral. Com muita tranquilidade a respeito. Cláudia, hoje Mossoró tem a candidatura, a pré-candidatura natural da prefeita Rosalba Ciarline e tem outros tantos nomes que já se apresentaram como pré-candidatos, pelo menos cinco, aí nessa oposição. Na sua opinião, tantas candidaturas pela oposição favorecem Rosalba Ciarline? Olhe, eu acredito que é necessário se juntar forças para se defender esse projeto maior para a Mossoró. Eu acredito que, juntando forças, nós teremos como juntar várias cabeças, várias ideologias, para se construir um projeto grande, um projeto que não se trata de monopólio político, mas um projeto que garanta às pessoas melhoria da sua qualidade de vida. Isso é o que me interessa. Tenho lutado por isso, para que todas as pessoas que estejam de uma forma ou de outra, que não estejam gostando, que não aprovem a atual administração, possam se juntar para caminhar juntos e apresentar uma alternativa. Porque eu defendo que, para você ser contra, para você dizer que não está achando bacana, lhe é palatável a questão da gestão atual, você constitua um grupo e apresente um projeto de alternativa diferente, onde se respeite todos os anseios e as necessidades da população, se respeite as diferenças e se apresente ao povo. É isso que a gente precisa. Quem não está feliz, quem não está satisfeito, quem não está aprovando a atual administração, é inteligente, é saudável, é ético e se reúna um outro lado e prepare um projeto conjunto. E esse projeto conjunto possa encontrar as alternativas para o que está desagradando na atual gestão. Isso é uma forma ética, uma forma inteligente e uma forma, digamos, viável de se fazer uma oposição. E é isso que eu defendo. Eu acredito que as pessoas que estejam, assim como eu, eu questiono muitas coisas da atual gestão, mas questionarei dentro de um âmbito técnico, de um âmbito que se construa alternativas e se aponte caminhos para os problemas ou os questionamentos da atual gestão. Então, acredito que precisa se juntar para se poder apresentar esse projeto. E não vai ser construído só por Cláudia, tem que ser construído por muitos, por muitas cabeças, por muitas inteligências e essa cidade tem muitas pessoas com condição de construir esse projeto, contribuir para a superação das dificuldades. Essa é a hora agora que a apresentadora vai ficar louca aqui com as pessoas, porque tem muita gente participando hoje, viu Cláudia? Tem muita gente. E já vou avisando que não adianta telefonar, não adianta me telefonar, porque eu não tenho como atender aqui. Nós temos a pergunta do Genilson Alves, vereador Genilson Alves, diz que existia um ponto importante na sua gestão. Logo no início do mandato, nos primeiros meses, existia uma dinâmica de ir até os bairros e começou a desenvolver um contato direto com a população. Isso ajudava na identificação de problemas, facilitava que fossem solucionados. Portanto, como você avalia o antes e o depois da sua passagem pela prefeitura? O modelo de gestão da cidade está mais eficiente do que antes? Carol, eu quero agradecer a Genilson a participação, o vereador Genilson, e ele está falando o que ele conhece, ele esteve. E era muito engraçado, é uma característica minha, pessoal. Eu sempre tive essa dinâmica, eu não ia direto para o gabinete, eu ia para os bairros, ouvir as pessoas. E os grandes projetos que foram feitos em 2013, como a BIC, como o projeto Paz e Luz, como a UTI pediátrica, o Viva Rio Branco, enfim, tantas ações. O programa de desenvolvimento rural, onde se trabalhou tanto a zona rural, a gente trabalhava ouvindo a população. Quem dizia que a gente tinha que fazer o que estava precisando da população? E ia encontrar as alternativas e voltava para entregar a população com a presença do ente político importantíssimo num município que se chama a Câmara de Vereadores. E sabe o que é que a gente fazia? Que eu adorava, amava isso. Eu já fazia isso diariamente, antes de ir para o gabinete, ia para os bairros. Mas uma vez por semana, a gente pegava uma van, e era muito engraçado, a prefeita ia na frente da van, aquela pessoa já com o braço do lado de fora da van, com todos os vereadores, para os bairros. É muito importante você verificar em loco o que está acontecendo. E isso, essa prática, eu vinha desde lá do mandato de vereadora, que eu tinha inclusive um programa que era Sua ideia pode vir a lei, as ideias das pessoas eu levava para a Câmara e transformava em projeto de lei. E quando cheguei prefeita, não mudei, do mesmo jeito. Ia lá, ouvia as pessoas. Só que o detalhe de levar o agente político junto, que são os vereadores, era algo que eu notava que era um grande diferencial. Se as pessoas puderem ver as imagens de 2013, não tem uma imagem de entrega de algum serviço, de alguma visita que eu não esteja ladeada pelos vereadores. Porque a prefeita, para fazer muita coisa, precisa da aprovação da Câmara. E para ter a aprovação da Câmara, em vez de eu estar usando outros métodos de convencimento, eu levava o vereador para ver em bloco, porque ele se convencia da necessidade. E depois voltava para ver o benefício que tinha prestado. Essa integração é importantíssima. É importantíssimo esse diálogo com a Câmara, respeitando os limites de cada poder constituído, mas convivendo pacificamente em prol do bem da população. Então o vereador está se referindo a isso, porque ele lembra muito bem. E isso me deixa muito feliz que depois de oito anos ainda esteja viva. Essa lembrança na cabeça dele, isso é muito bacana. É o final que deu certo. Cláudia Regina. E uma coisa... Oi. Tem muita pergunta aqui. Eu vou tentar adiantar. Eu tenho que ser rápida nas respostas, não é, Carol? Mas antes era treinada. Respondia bem rapidinho. Já tinha a prática. É porque fazia tempo, né, quanto a gente entrevistava. A gente tem aqui o João Paulo Marques. Ele faz inúmeras perguntas. João Paulo, não dá certo. Eu vou escolher essa aqui, que ela ainda não respondeu. Sobre a eleição ao legislativo. O DEM será fortalecido? É viável, com dois nomes à Câmara, dois vereadores do mandato? Ô, João, muito obrigada pela participação, meu querido. É muito bom você fazer essa pergunta. E ela complementa a pergunta do vereador Gênesis. O DEM vai fortalecido, tem dois vereadores com mandato. Nós estamos com uma nominata fantástica, recheada de pessoas comprometidas, né, de dentro de instituições, de segmentos organizados, que vão lá defender a sua luta. Vão levar a bandeira, por exemplo, de pessoas com deficiência, da cultura, pessoas com a bandeira comunitária, enfim. Nós temos uma nominata muito forte. E eu tenho a convicção que nós não só conduziremos os dois vereadores, o vereador Petras e o vereador Zaniel, aos mandatos novamente, como levaremos outros tantos. Por quê? Quando a gente começar, e a rua, com o projeto, mostrando às pessoas que é possível fazer diferente, fazer uma política com P maiúsculo, uma política que respeita as pessoas, uma política que presta conta no dia a dia, uma política de pessoas que vai e anda nas ruas sem medo, não é só de quatro em quatro anos, não. Os dois vereadores que estão com o mandato, hoje, pode ser visto em todos os momentos, nas ruas de Mossoró, conversando cara a cara, olho no olho com as pessoas. E a gente quer aumentar essa bancada. Por quê? Porque a nossa nominata é constituída de pessoas que casam nos mesmos propósitos, o respeito ao povo, a garantia de direitos assegurados através do seu trabalho e, principalmente, a condição de não criar nenhuma dificuldade que impeça de ir às ruas e olhar nos olhos das pessoas. Esse é o nosso maior recibo, o recibo de credibilidade, de prometer e fazer. Carol, estou complicada, não estou? A gente tem aqui o Emanuel Garcia, Cláudia e Regina, ele quer saber se a aliança Cláudia-Alisson Bezerra é possível. Emanuel, como eu disse anteriormente, nós estamos conversando com vários, vários partidos. E o nosso propósito não está preso a nenhum nome. Qualquer nome é possível. Qualquer nome é possível. Qualquer conjunção, qualquer parceria, ela é possível, desde que esteja pautado no projeto que a gente defende para Mossoró. Um projeto aonde atenda os anseios e a necessidade da população. Que respeite o que a população fala. Que leve em conta o grito, muitas vezes silencioso, do povo. Que esteja comprometido com a segurança de Mossoró. Que esteja comprometido com a saúde de Mossoró. Que esteja comprometido com a educação de Mossoró. Esteja comprometido com a geração de oportunidades para as pessoas. Que possa garantir que isso venha à tona. Então, nós não estamos tratando de nomes. Nós estamos tratando de um projeto para a cidade de Mossoró. E quem comungar com esses anseios, com esse mesmo desejo, e não tiver, e não tiver um projeto de poder pessoal, será muito bem-vindo nessa parceria que acredita na força da cidade de Mossoró e das pessoas que aqui moram e vivem. A gente tem aqui o Lair Júnior fazendo a mesma pergunta nesse sentido, mas dessa vez a Aliança DEM e PT. A gente não tem mais tempo. Minha gente, todo mundo que participou, muito obrigada. Eu acho que tem aqui mais de 30 mensagens. Não tenho como ler de todo mundo. Quero agradecer aos vereadores Alex do Fran, Gozaniel Mesquita, também todo mundo que participou aqui. Não tenho como decorar o nome de todo mundo. E hoje eu estou só aqui. Então, não tenho também como administrar tudo. Cláudia e Regina, muito obrigada pela entrevista. Obrigada, Carol, pela oportunidade. Obrigada às pessoas que participaram. Você não pode imaginar a emoção que eu estar aqui hoje. Como você disse, há cinco anos foi a última entrevista que eu te dei. Foi a última entrevista que eu dei. Porque naquele momento tinha um fato que era assumir a presidência do diretório do DEM e Mossoró. Hoje, o motivador é construir um projeto para Mossoró, aonde as pessoas tenham voz e vejo. E isso nos deixa extremamente felizes. Queria te pedir algo que eu não sei se é possível. Só não temos tempo. De todas essas perguntas, de todas essas perguntas, poderia ser encaminhado para a gente. Porque me interessa saber o que as pessoas estão dizendo e poder respondê-las. Se houver uma possibilidade... Vamos tentar, Cláudia. Eu agradeço. Obrigada, obrigada, família TCM. Obrigada, povo de Mossoró. Obrigada, Carol. Um beijão. Muito obrigada a você. Boa noite. Justamente, eu entro de férias amanhã, vou no Viu Volta. A gente se vê logo mais. Até lá. Muito obrigada.